1 milhão e 900 mil pessoas do Bolsa Família, com NIS de final 7, recebem hoje a terceira parcela do auxílio emergencial de 600 reais. E o presidente Jair Bolsonaro já anunciou que vai propor a continuidade do auxílio. E é sobre isso que a gente conversa agora com a repórter Márcia Fernandes, que está lá no Palácio do Planalto. Bom dia, Márcia. Há previsão de quando devem ser anunciados esses novos valores e parcelas? Oi, bom dia, Ana Gabriela. Bom dia para você, bom dia para todos. Olha, nós ainda não temos essa previsão de quando vai ser anunciado, mas a expectativa é grande aqui no Palácio do Planalto. Isso porque no primeiro compromisso da agenda do presidente Jair Bolsonaro, ele teve uma reunião com parte da equipe econômica. Ele se reuniu com o ministro da Casa Civil, Braga Neto, também com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e os presidentes da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E na pauta está exatamente a continuidade de pagamento de mais parcelas do auxílio emergencial. Bem, até agora, três parcelas de R$ 600 foram pagas para aquele grupo mais afetado com o distanciamento social, por causa da pandemia do novo coronavírus. Os trabalhadores informais, as pessoas que estão desempregadas, e também aquelas mães que estão à frente de suas famílias, estão nos grupos que foram beneficiados com o pagamento desse auxílio. E o governo federal deve discutir hoje sobre a continuidade, o pagamento de mais parcelas desse tipo. Até agora foram repassados mais de R$ 81 bilhões para 63 milhões de brasileiros em todo o país. E a expectativa é a continuidade desse pagamento ser anunciada ainda hoje aqui em Brasília. E ainda na agenda do presidente Jair Bolsonaro, ele deve participar daqui a pouquinho de uma cerimônia para assinatura de um termo de cooperação técnica, que reúne dois sistemas, que são o Corpus 927 e a Constituição e o Supremo. Esses dois sistemas vão ser integrados ao portal da legislação. Todos eles juntos vão compor um só portal com informações das leis federais. Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo, Márcia. A gente continua acompanhando toda a movimentação aí do Palácio durante o dia.